Olá, o Estação Cultura de hoje destaca para você a grande exposição coletiva no Museu de Arte Contemporânea do Estado que marca o centenário da Fonte, obra emblemática de Marcel Duchamp. Os autores da peça O Quarto Sinal, que tem a apresentação única no Teatro São Pedro, também estarão por aqui. Temos ainda a escrita feminina em discussão no Festival de Inverno de Porto Alegre, que é o tema com o qual iniciamos a edição de hoje. Conosco aqui, Márcia Ivana Lima e Silva, que na próxima quinta-feira vai estar no Festival de Inverno, no curso Escrita de Mulher, falando sobre a escritora italiana Helena Ferrante. Olá, Márcia. Tudo bom? Bom, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar falando então dessa parte tão importante do festival que a gente tem agora com esse retorno. Eu queria que tu, como pesquisadora nessa área, comentasse sobre a escrita feminina, sobre a tua perspectiva. Afinal de contas, é positivo ter essa denominação ou não? É um debate já bastante antigo, o resgate das mulheres que escreviam. E após essa discussão toda e trazer à tona as mulheres que escreviam, um segundo passo foi pensar se há uma diferença dessa escrita das mulheres em relação à escrita dos homens. E esse é o debate que tem atualmente. Muito tem se falado sobre isso, se essa escrita feminina pode estar na pena de um homem, na escritura de um homem. Acho, atualmente, cada vez mais eu acho que sim. Eu acho que há uma voz feminina que pode estar tanto numa literatura escrita por homens quanto por mulheres. Mas tu concorda, assim, pelo que tu percebe, assim, o pessoal ele é a favor ou é contra essa denominação, assim, acha que enaltece a mulher ou ao contrário? Acaba criando aí uma separação desnecessária, né? Eu acho que como forma de reforço é muito positivo. Mas, claro, toda literatura que carrega um adjetivo, ela de uma certa forma, ela fica menor, né? Literatura infantil, literatura de negros, literatura de mulheres, acaba sendo uma classificação que de uma certa forma cria um nicho, né? Mas eu acho que para chamar atenção ainda é importante, ainda vale a pena. Tanto que o recorte no Festival de Inverno foi propositalmente professoras, somente mulheres, né? Falando sobre escritoras mulheres, né? Então, acho que foi de propósito esse recorte de o pesquisador falar do seu objeto e o objeto é mulher também, né? Certo. Bom, vamos entrar então na escritora italiana que vai ser o assunto, né? De conseguir, do pessoal que comparecer lá no evento. É uma escritora de muito sucesso, mas ao mesmo tempo anônima, né? Que ela usa esse pseudônimo. Inclusive, há uma dúvida se é uma mulher, né? Porque a Casa Editorial Italiana faz um grande mistério a respeito da biografia dela. Houve uma certa aproximação de imaginar que era uma mulher, porque um jornalista rastreou as contas, as contas da editora e viu que ia muito dinheiro para uma certa tradutora e acharam que era essa mulher. Só que essa mulher, que na verdade é uma tradutora que traduz do alemão para o italiano, ela diz que não é a Helena Ferrante e ela é casada com um grande escritor italiano que diz que é a Helena Ferrante. Então, Helena Ferrante virou, na verdade, um rótulo. Imagina-se, até agora não tem um corpo, né? Uma mulher que assuma essa autoria. E é uma discussão interessante, porque já são muitos livros que têm características diferentes. Portanto, dá para pensar nessa perspectiva, né? De que talvez haja, assim, uma voz feminina escrita por um homem, enfim. Bom, além desse fato aí que é super interessante, assim, para despertar a atenção do público para ir lá para o evento, fala um pouquinho do destaque na obra dela, né? Porque ela teve, lá nos anos 90, ela já teve um destaque, mas ela estourou mesmo ali por 2011, né? Exatamente. E aí ela construiu uma tetralogia, né? São quatro livros cuja temática central é a mulher. A mulher no novo tempo, a nova configuração de mulher no mundo de hoje, né? E eu vou falar especificamente sobre a filha perdida, que seria, dessa tetralogia, seria o terceiro livro, né? E a filha perdida é uma... Há uma característica muito interessante, que é uma mulher que deixa o marido e os filhos para construir sua carreira. Ela sai da Itália e vai para Londres e vai construir sua carreira, né? Ela opta por abrir mão dessa, digamos assim, dessa tarefa de ser mãe especificamente, enfim, né? E vai construir a carreira. Isso é algo que tem que ser discutido ainda, né? Esses papéis fixos, a mulher tem que ser mãe e ser mãe significa abrir mão de tudo, né? E é uma discussão que o livro abre com grande força, né? Bom, então o público não pode esperar que tu revele a verdadeira identidade dela. Isso aí, infelizmente, não vai poder. Não, infelizmente. Mas tem muitos aspectos a serem abordados, né? Tem muitos aspectos a serem abordados e a gente não... E eu acho que é, na verdade, um jogo, né? Se chama, hoje, nos estudiosos, chamam de encenação autoral. Sempre há um jogo em torno da figura do autor, pode ser um jogo de polêmica, um autor que fica dando entrevistas com opiniões completamente opostas, né? Para criar polêmica. Ou isso, né? Num momento de hiperexposição que todo mundo quer estar na mídia, a editora faz justamente o contrário, né? Alguém que não aparecerá na mídia nunca, por enquanto, até agora, porque, em princípio, não existe, né? Não sei. Muito interessante. Muito interessante. Mas a literatura que está acima de tudo está aí para a gente ler, né? Os textos dela estão aí. Sim, então, são romances de muito sucesso, não é à toa, né? E que abrem um debate muito bom sobre o papel da mulher, enfim, essa fixidez que havia antes, né? Hoje em dia, não. É tudo fluido, né? A gente pode escolher o perfil de mulher que quer ser. Então, fica aí o alerta para o público. Não esquecer, dia 27, das 4 da tarde até às 6 horas, a Márcia vai estar no Teatro Renascença, que fica ali na Érico Veríssimo, 307. Muito obrigada, Márcia. Muito sucesso. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Bom, abre hoje uma exposição que apresenta releituras do artista francês Marcel Duchamp. A amostra celebra os 100 anos da polêmica obra Fonte. Casa de Cultura Mário Quintana, Centro de Porto Alegre. E hoje nós vamos conhecer uma exposição que está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea, aqui no sexto andar do Centro Cultural. A exposição 25 Vezes do Champ é uma homenagem à fonte, a mais importante e famosa obra de Marcel Duchamp, que faz 100 anos este ano. Em função disso, 24 artistas fizeram trabalhos, a maioria deles especiais, para homenagear essa importante obra de arte. Duchamp influenciou de várias maneiras, teóricas, conceituais, mas basicamente a obra Fonte e seus Red Maids do início do século XX anteciparam muito do que nós temos hoje na arte contemporânea. Então, por incrível que pareça, muitos dos problemas atuais da arte contemporânea, os procedimentos, começaram com ele. O primeiro foi o Duchamp, por meio da Fonte e outros Red Maids. Na verdade, esses diálogos com o Duchamp nos permitem trazer coisas, a refuncionalização do bem material para expressar um discurso. Aqui eu tenho a injusta, que eu chamo, que é o desequilíbrio completo da relação da justiça com as expectativas que o povo e que a nação tem em receber desses membros de poder. E tem também uma outra obra, que é colocada sobre uma propaganda da Coca-Cola, que é a parte que nos cabe, que ela lida com a razão, que também dialoga com o Duchamp no tema da obra de arte como escolha, como razão, como conceito a ser expresso e um diálogo desejado do artista com o observador. Nesse trabalho, eu tentei, através disso, então, pensar a questão da criação da arte, né? Como um processo onde tu realmente pode te colocar e colocar coisas naquilo que tu acredita dentro da criação. Eu me utilizei de duchas, aí dentro de um conceito, né, da obra do próprio Duchamp, quer dizer, um objeto que se transforma numa outra coisa, né? São duchas de banho que se transformam em duchas de luz, né? E o banho de fé, né? Então, eu utilizei as duchas como uma luminária da onde caem elementos das religiões fundamentais da humanidade, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, são banhos de fé que a gente chega e toma para repensar as coisas. Nossa, chama-se a colo de mãe. Foi um trabalho que eu já tinha em mente há mais tempo. Quando o Chico, então, me convidou para participar da exposição, eu concretizei, trabalhando com bonecos de pelúcia, que são... é uma coleção de bonecos, que na maioria deles, de trabalhos que os meus filhos, na infância, hoje em dia eles têm 14, 12 anos, foram brincando e eu, à medida que o tempo foi passando, guardei, sempre com a ideia que algum dia eu iria usar para algum trabalho. E, logo depois da montagem, eu quis agregar as correntes e cadeados numa alusão, assim, ao conforto, à zona de conforto de um colo de mãe e também a necessidade de seguir adiante e nem sempre ficar sentado no sofá. E mais lá para o fundo da galeria, então, eu tenho um outro trabalho, que aí é uma referência direta a um trabalho do Champ, que é Etan Donet, onde eu fiz uma apropriação da imagem da obra, mas viabilizei com uma estrutura bem mais simples, numa caixa de isopor e o olho mágico, o título chama-se olho mágico, onde eu instigo o observador a ajustar justamente a experiência que é essa obra propriamente dita, que é espiar através da fresta. A imagem que está aqui dentro do olho mágico é uma apropriação de uma imagem do Duchamp. E a minha outra obra, que eu trabalho com três aqui então, ela tem o título é Precisamos Falar Sobre as Panelas, que aí é um trabalho que eu montei específico para a nossa realidade, na nossa situação política atual, das questões do panelaço, né, dessa mídia tão potente que é bater panela e os resultados que isso causou, enfim, uma reflexão para que as pessoas parem para pensar um pouco no que se está vivendo. A primeira vez que eu entrei no museu e vi um Duchamp eu não acreditei, né, porque era uma coisa muito moderna para mim, muito de vanguarda, muito fora do sentido. Eu imaginava ver uma tela e vi um pinico, né. Então, isso mexeu muito com a minha cabeça, já que eu estava no museu em Nova York. E eu disse, bom, né, tem que estudar o homem, tem que saber, porque eu estava mais ou menos parado no impressionismo, no expressionismo, né, e aí resolvi usá-lo, né. Nós somos companheiros agora. Agora, uso material, uso o que me vem na cabeça, eu boto. Como esse meu trabalho, eu resolvi fazer um novo Cristo, um novo Jesus, quer dizer. Então, resolvi, em vez da cruz, resolvi botar o telefone celular. Nós fazemos um breve intervalo, mas antes a gente traz uma dica aí para você. A banda Titãs vai chegar a Porto Alegre na próxima sexta-feira para show no Teatro do Bourbon. Além das músicas tradicionais do repertório, vão ser apresentadas algumas canções inéditas que estão sendo trabalhadas desde o ano passado e celebram os 35 anos de carreira da banda. A gente já volta. Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Estamos de volta. E o singular trabalho artístico do Carlos Fajardo pode ser conferido na Capital Gaúcha. Uma exposição reúne no Instituto Lingue oito trabalhos inéditos do artista. Mostra Espelho no Espelho. Pode ser vista até 5 de agosto. Carlos Fajardo questiona e convida a experiência dos conceitos de imagem, explorando o espaço com associações de superfícies. O meu trabalho funciona como uma relação entre a pessoa que está na frente, o espectador, e a coisa que ele está vendo. O Espelho no Espelho, na verdade, é uma música maravilhosa de um autor chamado Arvo Pert. E eu e o Henrique pensamos essa relação porque vamos considerar que aqui é tudo Espelho no Espelho. Nós montamos essa exposição de maneira em que os trabalhos muitas vezes se encaram. Muitas vezes eles estão um em frente do outro. Então, aqui onde nós dois estamos, tem um trabalho que está na minha frente, que está atrás de você. E eu estou me vendo, vendo você, vendo o trabalho, vendo um monte de luzes do espaço. Então, eu posso dizer para você que essa integração, espaço real, atual, e o espaço-trabalho é uma coisa muito importante no que eu faço. Meu trabalho procura também pensar as relações diversamente daquilo que é o normal numa pintura, numa escultura, isto é, num trabalho mais convencional, um trabalho que é mais canônico para ser mais correto, isto é, que trata dos meios de representação tradicionais. Ele, sem dúvida, tem uma das produções mais radicais, mais experimentais, desde a década de 60, ele já era reconhecido, né? E de lá ele vem tendo uma produção constante, discutindo as experiências mais contemporâneas para se pensar a imagem, se pensar a representação. E ali sempre vai transformando a obra dele. Quando você entra no espelho do fajardo, outra coisa acontece. Porque ele não te devolve simplesmente a realidade, mas ele te devolve a sua realidade levemente deslocada, transformada dentro de uma experiência estética. A obra única, quer dizer, aquela que tem um estatuto específico, especial, não é tão importante para mim. Vocês consideram que se quebrar um vidro aqui, você manda fazer outro. Então, o meu trabalho, ele não tem essa questão aurática, tradicional. Ele abre mão de ser uma peça única, uma peça assinada. Também não dá para assinar um vidro, tá certo? Então, o meu trabalho, ele vai se manter em sentido documental. Quer dizer, você tem esse trabalho que está atrás de mim. Se ele for totalmente destruído, ele pode ser totalmente reconstruído. Eu não me preocupo muito com aquilo que é tradicional na arte, que é a mão do artista. Ele produziu pinturas, ele produziu esculturas e instalações. Em uma única obra, ele é capaz de juntar tudo isso que na trajetória dele ele já produziu. Ao mesmo tempo, ele tem uma crítica à representação. Então, você olha aqui, você imagina uma superfície plana, abstrata. Sim, mas ao mesmo tempo, como você é importante dentro da obra, a sua relação, quando você vê, você se vê ali e você vira uma obra que ao mesmo tempo tem uma representação. Ela deixa de ser abstrata e vira uma figuração, uma espécie quase de um autorretrato de quem está adiante da obra. E hoje o Teatro São Pedro abre suas portas para a apresentação única do espetáculo, O Quarto Sinal, que traz à cena dois atores, Lourival Pereira e Arthur de Oliveira. E o Lourival está aqui conosco para contar mais sobre essa peça. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bom. Obrigado. Lourival, esse espetáculo marca o retorno seu e do Arthur Oliveira aos palcos, né? É, na verdade, marca a volta aos palcos, porque pela idade também nós estávamos afastados do teatro há muito tempo, né? E resolvemos voltar ao palco. E foi bom, foi muito bom. Nós temos um objetivo agora e tem dado certo, né? E o espetáculo é muito bom. A peça, o Quarto Sinal, é dirigida pela Elisa Machado e foi escrita pelo Fábio Ferraz, exclusivamente para nós dois. Olha que honra, né? É, e isso é muito importante. Uma homenagem bem bonita que ele fez. Eu posso revelar a idade de vocês ou não? O senhor me permite? Claro que pode. O senhor tem 87 anos? E nove. 89 anos e o Arthur está com 74? 74. De carreira, então, são quantos anos? Bom, eu comecei aqui em 60, aqui em Porto Alegre, né? Em 1960, mais ou menos, a gente fazia teatro em teleteatro também. Enquanto a Fernanda Montenegro fazia teleteatro lá no Rio, nós fazíamos aqui em Porto Alegre. O senhor foi precursor mesmo do teatro, né? É, na época que não tinha gravação nenhuma, era tudo ao vivo, né? Pouca experiência, né? Pouca? Pouca experiência. Pouca experiência. Pouca experiência. Vamos contar, então, a história do Quarto Sinal. É uma história bem emocionante, né? É, a história do Quarto Sinal, a gente... São dois atores, um deles resolve voltar ao teatro, que está ameaçado de implosão. Eles vão destruir o teatro, porque é um teatro velho, não tem mais atividade. Então, esse ator, que fez a vida dele no teatro, vai para o teatro lá para morrer junto com o palco. Junto com o teatro. E o outro companheiro não quer permitir isso e vai lá para tentar tirar ele de lá. Então, a história se desenvolve dessa maneira, né? É um texto muito bom. A história diverte e emociona. Então, vale a pena ser visto, né? Bom, aí perpassam vários temas. Tem a história da velhice, também a passagem do tempo, né? É, durante a história, é feita muitas referências sobre os problemas da velhice e coisas que a juventude nem imagina, né? Então, por isso que ela é uma peça muito importante. Mas, mesmo sendo bastante emocionante, né? Ela é emocionante. Tendo essa parte dramática, tem a parte do humor também, né? Ela diverte muito durante o espetáculo, é muito divertida. E tem um momento de emoção. Um momento de emoção é que valoriza muito a peça também, né? São dois atores experientes, né? Que a gente coloca toda a nossa experiência no palco e vale a pena. Porque, até agora, todas as nossas apresentações têm sido recebidas muito, muito bem pelo público, que aplaudem, geralmente aplaudem de pé a peça. Isso nos dá muito, uma sensação muito gostosa, né? Porque, sabe que o ator, ele precisa do aplauso. O aplauso é importante, né? Sim, os aplausos não há o espetáculo. Mas, o senhor citou ali, anteriormente, a direção e também que o Fábio, né? Criou a história para vocês. De onde é que surgiu, assim, essa ideia dele? Como é que foi? Vocês dois estavam com a ideia de voltar mesmo? Bom, a ideia, na verdade, a ideia foi minha. Porque eu estava afastado do teatro, porque o Cris é meu filho, Cris Pereira, tem sucesso. Ele está sempre com casa cheia e tal. Então, comecei, acabei me afastando um pouco do teatro. E fiquei parado e envelheci. E isto passou o tempo e eu senti que não ia voltar mais para fazer teatro, né? Mas, meu problema era muito sério de saúde. Era hospital, hospital e hospital. Então, eu resolvi pedir ao Fábio que escrevesse um texto, porque eu queria voltar para o teatro. E ele escreveu. E durante um ano, ficamos nós, assim, trocando ideias a respeito do texto. E acabou ele apresentando o texto para nós e nós adoramos o texto. E resolvemos montar a peça. E, felizmente, foi sucesso. E voltamos para o teatro. Quer dizer, depois que eu voltei para fazer o teatro, depois que eu voltei para o palco, eu não voltei mais para o hospital. Olha só. Então, prova, realmente, que eu precisava de alguma coisa, um objetivo, alguma coisa que me desse vontade de viver. Bom. Então, o público tem todos os motivos para comparecer hoje lá, para o senhor receber ainda mais aplausos. Lembrando, então, hoje, somente hoje, a apresentação é única, nove da noite, no Teatro São Pedro. Muito sucesso, muitos aplausos, que o senhor merece. Muito obrigado. E o Arthur também. Gostaria de vê-la lá na plateia também. Com certeza, estaremos lá. Está certo. Obrigado. Muito obrigada. E o Estação Cultura está chegando ao final nessa edição. Deixamos você com o talento musical de Paul McCartney, que faz show no dia 13 de outubro, aqui em Porto Alegre, no Estádio Beira Rio. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.